O Shopping da Multidão fica aqui, ó, bem em frente à estação, no calçadão aqui de Madureira Oi gente linda, cheguei aqui no Shopping da Multidão em Madureira Vou mostrar uns achadinhos aqui pra vocês Se você gosta do conteúdo, já deixa aí o like, gente Os preços aqui são bem em pontas, né? Ó, o Herbíssimo tá R$ 5,95 o creme, esse não é o tradicional Eu gosto do tradicional, ó Herbíssimo Rolon não tem Ó, o Deluxe Cotton com 12 tá R$ 8,95 Aí tem, ó, lâmpada R$ 2,99, R$ 14,99 De acordo ali com a... De acordo com a voltagem, né? E o álcool R$ 6,99 um litro Tem muitos artigos aqui pra manicure também É... Vou deixar passando aí, ó Ralo R$ 5,50, R$ 5,95 Lixo R$ 4,50 Amolecido de cutícula, ó Molho de cravo R$ 58,85 Ó, o palito R$ 8,95 Tem uma variedade aqui Gente, a pessoa fica até tonta com tanto barulho, né? É uma grutaria Nossa, eu sou mais a minha babosa que dá mais dessa R$ 3,95 o algodão Apolo As bolinhas, né? De 50 gramas Tá melhor explicado o preço do amolecedor de cutícula R$ 5,95 Esse aqui R$ 8,85 E esse R$ 14,95 Ó, um litro Pra quem trabalha aí, né? Salão E aí tem outros algodões Mesmo preço R$ 3,95 O esmalte da Nath aqui tá R$ 3,50 E tem uma diversidade aqui de cores Muitas cores Variedade de preços também, ó Esse aqui tá R$ 2,40 Aí tem esse aqui R$ 4,85 E esse é da Risqué O da Colorama tá R$ 6,99 Ó Tem da Risqué e da Colorama tá misturado Tem esse de R$ 2,85 Rico 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 Vários aqui A acetona tá R$ 2,98 A maior Tá R$ 5,40 Mas também tem esmalte de R$ 1,50 Ó Tem uma variedade aqui Tem de R$ 0,99 Também Essas cores bem exóticas Ó Esse da Impala Tá R$ 0,99 Tem uma variedade aqui de cores Também R$ 8,99 O secante aí, ó Pra unha Secante de esmalte Borrifadores R$ 3,99 O preço tá bom, né? Ó R$ 3,99 Tem adesivos pra unha R$ 4,99 Tem muitas coisas aqui pra manicure Acetona maior R$ 8,95 R$ 8,95 Aqui tem roupa infantil também, ó Short R$ 8,99 Tem R$ 17,99 R$ 28,99 R$ 28,99 Uma variedade aqui Blusinhas Essas daqui R$ 7,99 Tem muita roupa infantil Ó O shampoo Baruel Baby Tá R$ 11,45 Infantil R$ 2,99 Essas toalhas, né? Essas toalhas, né? Umedecidas Baby Free Prauda descartável Tom Jerry R$ 10,99 A da Personal R$ 18,95 Do Snoop R$ 12,95 Tem uma variedade aqui Estrelinha R$ 7,95 A da Big Frau Termapusta R$ 20,95 Tá? Essa aqui R$ 18,95 Essa aqui é de adulto, né? É De adulto Ó A toalhinha de mão aqui Tá R$ 1,50 Diversas cores Pra quem trabalha aí Com artesanato Tem vários tapetes aqui R$ 5,99 Qualquer um desses tapetes, tá? Edredom da terra aqui R$ 54,95 Tem vários aqui Várias estampas Ó Várias estampas Ó O queridinho da escala aqui, ó R$ 7,85 Esse creme, gente É baratinho Mas é tão bom Pras cacheadas e crespas Várias opções aqui, ó R$ 9,99 Essa vassoura infantil Vassoura e roda É um kit, tá? Tem a vassoura R$ 6,99 Se você for Pra adulto A pasta de O creme dental oral B Tá R$ 1,95 Preço bom Essa escova pra banho R$ 7,99 Tem essa escova de cabelo R$ 3,99 Ó Aromatizador de ambiente R$ 8,95 Tem pétalas de rosa Essa aqui é talco Esse outro lenço aqui R$ 2,99 Essas canecas R$ 1,99 Caneca plástica aí Pra criançada Chegamos na parte Agora do meu hidratante Canela de velhos Aqui pra dor, gente R$ 3,99 É A gente chega numa fase, né Que o nosso hidratante É doutorzinho Tem esse aqui R$ 2,99 Esse aqui é o Sabonete feminino R$ 5,99 Esse cantil Essas garrafinhas Ó Esses panos pra limpeza R$ 7,99 Vem em 3 Dá pra fazer até pano de chão, né Pano de prato R$ 2,95 Aí tem alguns produtos pra cabelo Uma vez eu mostrei Produtos pra cabelo Vocês não curtiram muito, né O pessoal falou que São marcas desconhecidas Mas aqui tem uma variedade Desodorante Mood R$ 4,95 As toalhinhas já mostrei Tem essas bolsas Tira-cola R$ 19,99 O guarda-chuva R$ 16,99 Tem sombrinha R$ 16,99 Olha que lindas estampas E aí também Tem isso aqui, ó R$ 29,95 Isso aqui que é a famosa barraca, né Cabe todo mundo aqui embaixo desse chapéu Tem uma variedade de cores Tem que aproveitar Enquanto a locutora não tá falando, né R$ 22,95 Esse chapéu, né Masculino Aí tem infantil, olha R$ 19,99 Uma variedade Tem mantas também Essas mantinhas aqui R$ 13,99 Infantil Olha que gracinha, gente Muito bonitinha Tem essas de R$ 49,99 Uma variedade Também tem toalhas de banho R$ 14,99 R$ 14,99 Tem alguns tapetes ali também Que lindos Olha o preço do tapete Nossa, esse aqui tá bem fofinho Ai, que delícia Bem macio, ó R$ 99,99 Lindo, né Essa estampa Olha que coisa linda Aí tem outras estampas, ó Gostei muito desse aqui Não dá pra ver a medida aqui? Deixa eu ver Olha só isso Um litro de chão Dá um cichinho aqui pra ela Dá um carrinho pra ela Dois por R$ 1,40 Essa medida Aí tem uma variedade De cremes aqui De preços De máscaras Ó, um precinho Creme pra pentear Tem essas canecas Olha, R$ 7,99 De vidro Que gracinha Quem gosta de gato Mas aqui tá linda, né É, acho que são todas iguais Não sei É, é mãe de gato, né R$ 7,99 cada um Cortina pra boxe R$ 14,99 E esse aqui é jogo de banheiro R$ 14,91 É jogo de banheiro? Não Parece passadeira Tem uma variedade de coisas Ó, R$ 1,99 Essas escovas Pra limpeza As xuxinhas R$ 1,99 Aí tem assim, né E tem assim Ó Então foi isso Vou encerrar no vídeo por aqui Beijos E até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau